Pessoal, aqui é Taxi Movimento, Jorge Schweitzer. Eu estou aqui na agência do Banco do Brasil, da Praça Nossa Senhora da Paz, em Ipanema, no Rio de Janeiro. E eu estou esperando aqui aproximadamente uma hora, e tem várias mesas ali, duas pessoas atendendo. Eu reclamei com o gerente, gerente que fica lá naquele canto, ele falou que as duas estão em treinamento. Aquele senhor ali está exatamente desde a hora que eu cheguei, ele não foi atendido ainda. Parece que ele está abrindo conta, fazendo transferência e tal. É um procedimento meio demorado. Enquanto isso, está todo mundo esperando aqui, sem nenhuma perspectiva. Segundo ele, não tem solução porque o banco não dispõe de contratação, não disponibiliza mais funcionários. E é proibido que ele faça, que ele coloque estagiários para trabalhar. Enquanto isso, a gente está esperando aqui, encurralado. Existe uma lei municipal que determina que serão 20 minutos o prazo máximo de atendimento. Como passou muito, parece que essa lei não é aplicada. Então, vamos aguardar, daqui a pouco eu volto a registrar novamente. Ok? Eu vou mandar essas imagens para o prefeito. Vamos ver se ele multa a agência ou toma alguma providência. Vamos lá. Assim, só para a gente ter uma ideia mais clara, agora está o número lá do chiquezinho que eles estão atendendo, da senha, é 109. Vamos ver que horas são agora? São 11h52, tá? Eu devo ter chegado aqui, eu acho que por volta de, sei lá, 11h, 15h para as 11h, alguma coisa desse tipo. E está exatamente o mesmo senhor sendo atendido e aquela senhora ali. Inclusive, não tem ninguém ali. Eles devem, parece que estão em reunião lá dentro, olha lá. Está dando para ver? Então, vamos lá. Daqui a pouquinho eu vou lá, vou tentar fazer uma imagem com ele, vamos ver se ele conversa com ele. Fora da câmera, ele conversou comigo, vamos lá. Enquanto isso, está todo mundo esperando aqui. Está todo mundo sem esperança alguma. O pessoal já está perdendo um pouquinho da paciência aqui. Porque, olha só, está todo mundo, olha só, virou uma coisa, está virando confusão. Tem que aguardar, pode passar para 123. 109, pode passar para 133. Agora, realmente, perderam esse controle do negócio e ninguém atende. Realmente, é uma coisa impressionante, pessoal. E é legal de registrar isso, porque tem uma lei que regulamenta isso. Não, ele me permitiu. Ele me permitiu. Ele é o gerente da agência. Ele me permitiu sem problema nenhum. Ele não criou nenhum problema. O senhor permitiu isso, senhor. Não, falou que ia pegar. Eu não autorizo. Dentro do estabelecimento bancário não pode haver filmagem. Eu não lhe permiti, não lhe autorizei. Para aí, para aí. Não está certo o senhor falar isso, não. Isso não está correto. Não está correto. O senhor disse que não iria me incentivar, mas também não iria me proibir. Não, eu não faria isso. Eu não faria isso. O senhor está falando isso agora. Não faça isso, não. Isso não está correto. O senhor não está falando a verdade. Não está falando a verdade. Não está. Eu não sou criança. Eu não faria isso. Eu não faria isso. O que o senhor me falou lá atrás, eu também não narrei. Está correto? Eu não narrei aqui. Mas tudo bem. Pessoal, eles não estão permitindo mais que eu faça imagem. Estão lá atendendo? Alô, Ricardo Boechat. Estabou essa matéria aqui, botar na bandeirante, meu amigo. Vou mandar para você. Por favor, dá uma força aí. Vamos ver se eles não me tomam o disco. Se tomarem o disco, eu já estou com o número aqui para ligar para a gente ir para a delegacia. Lá eu entrego. Aqui eu não entrego, não. Só se pegar na marra. Vamos ver. Agora o número baixou. Estava em 109. Estão atendendo 107. Já tem sei lá quanto tempo. É o samba do crioulo doido. Um banco que dá um lucro fabuloso, não importa se público ou privado. Não pode ter esse tipo de atendimento, né? Mas vamos lá. Tem gente esperando aqui há duas horas. O pessoal, o número diminuiu. Bom, então, essas imagens, eu espero que o pessoal da prefeitura veja que a lei parece que é municipal. E aplique uma multa no banco e tal. Agora está tudo devidamente registrado aqui. Está todo mundo satisfeito aqui. Eu não vou mostrar o rosto de todo mundo. Pode ter alguém não querendo estar escondido aqui. Mas é uma coisa vergonhosa isso. E existe lei que regulamenta isso. É só aplicar a lei e tirar todo mundo desse constrangimento. Amanhã eu volto aqui. Amanhã eu vou voltar e eu vou registrar desde o início, desde o primeiro minuto. Até mais.